De volta com o Espaço Feminino, então é isso, o chefe Vitor Castanho está aqui com a gente para a torta integral de banana, certo? É com você então, Vitor. Primeiro a gente pega as três xícaras de aveia, colocar no bol. Tem vários tipos de triturado, né? Trituração da aveia. Que é o floco fino. Açúcar mascavo, duas xícaras, aí a gente deixa um pouquinho para o final para polvilhar por cima. Uma xícara de passas e o fermento em pó. Misturou. Mistura no liquidificador. Uma xícara de água. Mais duas colheres de manteiga. Você falou que dá para substituir essa manteiga... A manteiga pode ser substituída pelo óleo de coco ou pelo óleo de palma. canela e... Aqui duas bananas. Qual é a banana que você está usando aí? A banana d'água. O ideal é que ela esteja bem madura. Essa etapa então vai para o liquidificador. Liquidificador. Vamos bater agora. Estou tirando aqui para você. Já? Não? Não. Ah, eu acho que não está encaixado. Super Jordan já deu logo a deixa para a gente. Bateu. Isso aí tem que ter a força de função para tirar esse negócio daí. A tampa. Misturou. Molhando assim a primeira... Vou botar para cá. Daqui. A primeira vez parece que não vai dar certo. É, eu estou curiosa, porque... E essa água pode ser substituída também por leite de coco ou leite desnatado ou leite integral. Aí depende, vai do gosto também da pessoa. Você estava me falando que você criou essa torta para a sua prima? Foi, ela estava com alergia. Agora ela já melhorou. Estava passando por um tratamento, aí estava com alergia à lactose e ao ovo. Aí, como ela gosta de uma torta ou outra torta de banana que eu faço também, aí eu... Aí aqui a gente vai fazer, a gente divide isso daqui em três porções. Vai uma parte embaixo. Gente, super fácil até agora, né? Não tem, não tem... Não tem segredo. Não tem erro e nem como dar errado. Então, a primeira parte vai para o... O fundo da... O fundo da torta. Da forma que já está untada com a aveia, inclusive, né? Isso. Aí a banana é cortada na horizontal em três, três vezes. E aí a gente faz uma camada de banana e outra camada da massa. E aí completa três camadas de massa. Ó, os contatos do chefe Vitor Castanho estão passando aí, rodando aí no vídeo para você poder entrar em contato com ele, trocar uma ideia, fazer pergunta. O que você quer fazer mais, Vitor? Vou botar mais uma camada. Uma camada. Mais uma camada agora. Colocou a... A banana. A banana. Agora mais uma etapa. Aqui você pode estar acrescentando nozes, castanha, vai do gosto de cada um também. Vitor, depois, qual é a etapa? Depois de montada... Vamos colocar no... No forno. Forno pré-aquecido. É, nos 180 graus por aproximadamente uma hora, uma hora e vinte. Super tranquilo, fácil. E as etapas acontecendo. Já já a gente mostra cada ingrediente que você vai precisar para torta integral de banana. Agora a última camada. Tchau. Música... Beleza. Que beleza. Bela! E... Música... Música... banana, deixei um pouquinho do açúcar pra polvilhar por cima. Ah, você vai usar açúcar mascavo, né? Isso. A banana que o chefe tá usando aqui é a banana d'água. Poxa, a banana da terra também, nossa, maravilhosa, né? É, a banana da terra nunca... Mas ela também tem umas receitas, assim, bem interessantes com ela, que a gente pode fazer com ela, assim, bem legal. Polvilhar, pouquinho de açúcar e forno. A banana d'água é, assim, uma banana que você pode ter mais opção de trabalhar com ela, né? Ela é muito boa pra doce. É, pra doce. Agora, vai pro forno, vai pré-aquecido. Uma hora, uma hora e vinte. Uma hora, uma hora e vinte. Supermax, mostra aqui pra minha amiga de casa. Esse... Essa... A torta já prontinha. Olha como é que ela fica bonita. Fica tudo de bom. Aí, com aquele chazinho maravilhoso, tudo de bom. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra entrevista com o pessoal ali, que já tá pronto, preparado pra nossa... Nosso papo sobre alergias. A Erika é... Azevedo e o doutor José Dantas. Mas antes, é... Vitor, diz pra gente o que que ela vai precisar pra fazer essa torta. Nós temos aí, então, os ingredientes. Isso? Vamos lá. São... É... Uma xícara de água, três xícaras de aveia em flocos finos, duas xícaras de açúcar mascavo, uma dúzia de banana d'água madura, duas colheres de sopa de margarina light, uma xícara de passas, uma colher de fermento em pó e uma colher de sopa de canela. Muito bem. Não tem dúvida, gente. Bem simples, bem tranquilo e maravilhosa. Vamos provar, viu, Vitor? Já já a gente vai provar aí. Bom, pra você que tá fazendo aniversário hoje e tá com a gente no nosso espaço, felicidade. E aí, pra você, o texto simples e que é uma pérola pro seu coração nesse dia tão especial. Nós amamos, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Primeiro João, capítulo 4, versículo 19, felicidade. É isso. Bom, vamos então a nossa conversa aqui com a Érica Azevedo, que não é parente da Daniela Azevedo. Não é, mas poderia ser. Eu não sabia o nome. Não é, não é, não é. Sabia que ela ia falar uma coisa, Érica. A Érica é imunologista, alergista, doutor José Dantas, otorrinolaringologista, estão aqui com a gente pro assunto alergias. Então, tá. A gente sabe que esse período do ano, Érica, como você bem colocou, é um período mais propício, né? É. Mais comumente propício pra as alergias virem, surgirem. Pra as alergias respiratórias, né? Exato. Quais os cuidados, assim, básicos pra esse momento? Primeira coisa, se agasalhar bem, né? A pessoa, o alérgico sempre tem um pouquinho mais de intolerância ao frio, né? Pega, então assim, a pessoa agasalhar o pescoço, quando for sair de casa. Como ele falou também, por que que nessa época é muito ruim? A gente acaba ficando mais em ambientes internos, né? E isso predispõe o contágio, né? De vírus, isso aí não é a parte alérgica, seria as gripes, que também são muito comuns, mas que no alérgico elas sempre são piores um pouco do que na pessoa que não é alérgica. E fora o que você, dentro de casa, fica mais em contato com poeira, acro, né? Que é o que causa alergia. Então, assim, apesar de estar mais frio, sair de casa também. Se agasalhar bem, mas sair de casa. E se alimentar bem, né? Praticar esporte pro alérgico é essencial. O estilo de vida, né, doutor? É interessante, né? Muito importante. É, a pessoa que pratica esporte está sempre na frente de quem não pratica, né? Está tudo. É, é muito interessante. Agora, eu queria que você explicasse pra gente, que vocês pudessem conversar com a gente sobre algumas diferenças que as pessoas, às vezes, não sabem, né? Não distinguem direitinho. Por exemplo, a rinite, a da asma, enfim, de tantas possibilidades que existem, a gente fica, assim, meio que confuso. Até não sabemos. Às vezes, eu conversando com uma colega minha, ela disse assim, Márcia, eu não sei se eu tô... Agora, eu já não sei mais se eu tô com alergia, se eu tô com gripe, eu já não sei mais, porque realmente parece que tudo chega um momento da vida que fica meio confuso. Mas explica pra gente essa diferença, Érica. por exemplo, a rinite, a asma, elas... Bom, a rinite, de forma geral, ela é a inflamação da mucosa da face, da face, perdão, da mucosa nasal. E ela pode ter várias causas. Ela pode ter uma causa alérgica, ela pode ter uma causa bacteriana, ela pode ter uma causa viral, por fungo, entendeu? Então, o que que acontece? Por que que é tão semelhante? Porque a gripe não deixa de ser uma rinite por uma causa viral. Então, é muito parecido. O que você vai poder observar que é diferente, por exemplo, na rinite e na gripe, é que na gripe, além dos sintomas respiratórios, coriza, espirro, tosse, essas coisas assim, você vai ter, por exemplo, prostração, febre, talvez até calafrio, dependendo da intensidade da gripe, né? E no caso da asma, não. A casa da asma, a asma, ela é uma doença pulmonar, né? Então, ela vai cursar com bronquospasmo. São crises de bronquospasmo, que espontaneamente passam, né? Sem, normalmente precisa de medicação, mas elas vão passar, ela é irreversível. E a asma também pode ser uma causa de causa, pode ter outras causas, mas geralmente é uma causa alérgica, né? Também é acros pulmonar. Agora, doutora, a questão da alergia, como é que é isso? Ela surge, ela é hereditária, como é que fica essa situação alergia? A pessoa está tranquila e um belo dia descobre que tem uma alergia? Como é que é? Explica pra gente. A alergia é uma coisa hereditária. Pra a pessoa ter alergia, ela tem que ter um pai alérgico e uma mãe alérgica. E a alergia, ou a mãe pode ter uma alergia alimentar, e o filho já desenvolveu uma alergia respiratória. Então, isso é genético. Agora, com a poluição, a gente vem aí vendo que aumentou os casos de alergia. Eu acho que os alergias antigos tinham menos pacientes que a gente tem hoje em dia. E eu acho que no futuro vai ter mais alergia ainda. Agora, uma coisa muito interessante que eu acho, é as pessoas têm a cabeça que sinusite não tem cura. É a primeira coisa que a gente deveria quebrar. Certo. Sinusite tem cura. Sinusite tem cura e tem tratamento. E do tratamento, a gente consegue deixar a pessoa completamente boa. Hoje em dia, com as medicações, com as vacinas da doutora, a gente consegue curar as pessoas com alergia, desde que elas se predisponham a usar a medicação que a gente prescreve, e as orientações que a gente faz. E nesse processo de descobrir, Érica, como é que é esse diagnóstico? Como é que é feito? Como é que se descobre? Bom, primeiro a gente vai ver a história clínica, o exame físico da pessoa. Dependendo, para avaliar a alergia, a gente faz também aqueles testes cutâneos, que coloca gotinha e vê a reação que vai ter na pele, até para poder definir qual é o tipo de alergia, a que a pessoa tem alergia, e daí poder partir para o tratamento de vacina, que é específico. Então, assim, se a pessoa tem alergia para ácaro, tem que fazer uma vacina para ácaro, não adianta fazer uma para fungo. Entendeu? Então, tem que ver isso. Por isso a necessidade de saber especificamente o que é que está acontecendo. Exatamente. E saber se é alérgico de fato, porque tratar uma rinite não alérgica com vacina, por exemplo, que é um tratamento específico para alergia, não vai melhorar nada, tem que fazer o tratamento correto. Sim. Então, isso é essencial. E, doutor, é uma coisa interessante, a gente faz o tratamento e quando o primeiro momento de melhora, já se quer abandonar o tratamento. É o coitado, é por isso que às vezes as pessoas não ficam boas, vão para alergia, não dão continuidade ao tratamento. Pode cronificar? A alergia, a alergia, a pessoa, existe todos os tipos de alérgicos, o alérgico tem alergia o ano todo, e a pessoa que só apresenta alergia em uma época do ano. É até interessante, quando você está no consultório que a gente abre a ficha, está fazendo, às vezes, aniversário do dia que ela chegou. A data é a mesma. Quer dizer, aquele mês eclodiu aquele pólen, e aí começou, aquela pessoa vem na gente só naquela época do ano. E tem aquele cara que já é nosso sócio, né? Todo mês está lá, reclamando, dizendo que tem problema, e a gente vai orientando, né? É, e a gente trabalha em tabelinha, o otorrino e o alergista. Quando o alergista tem dificuldade, não está melhorando, manda para a gente, o exame chave hoje em dia é a endoscopia nasal. Melhor que radiografia, que tomografia, porque a gente vê a cor da secreção, vê os aspectos anatômicos do nariz. Às vezes, a gente tem um pauzinho que separa a narina direita da narina esquerda. Esse pauzinho se chama septo. E um desvio de septo, ele obstrui o nariz, e se não... Às vezes, ele tem o desvio pequeno, o médio e o grande. O pequeno, a gente não faz nada. O médio, a gente tenta tratar clinicamente, no insucesso, parte para a cirurgia. E o desvio grande, só operando. Não tem jeito. O alergista pode passar quilos de remédio, que é o moço que está ocluindo o nariz. Aquela pessoa... E a pessoa pensa que respira bem. É muito engraçado. Porque ela tem aquele nariz desde adolescente. Não, o nariz é bom, mas ela está acostumada com o ruim. Aí não sabe que é o... Não sabe. Que é o péssimo. E quando... Uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, a gente tem tudo dois por um motivo. Dois ouvidos para localizar os sonhos. Dois olhos para ter a noção de profundidade. E tem duas narinas, porque o nariz é um servidor do pulmão. O nariz está para proteger o pulmão. Então, ele umedifica, aquece e filtra o ar. Como todo filtro, todo dono de casa que está assistindo a gente agora, quando está aspirando a casa, tem que parar para limpar o aspirador. Mesma coisa é o nariz. Ele tem que fechar para limpar. Então, o nariz, ele funciona alternando. Uma hora fecha a narina esquerda e você respira para a direita. A que está fechada, está limpando. E vice-versa. Quando tem um desvio de septo, quando você tem um desvio de septo para a direita, então, quando você está com o nariz esquerdo funcionando ótimo. Quando passa para o direito, tem que abrir a boca, porque não tem jeito. E é interessante, né? Quando a gente realmente descobre algumas coisas que melhoram a qualidade de vida, é um diferencial, né? Após a nossa cirurgia, a pessoa já fala, ah, eu devia ter operado antes. A pessoa fala, meu Deus, que loucura, quando tem um desvio, né? Fora o desvio de septo, temos as poliposes nasais, que hoje em dia até divide as rinites, rinites com polipose, rinites sem polipose. A classificação hoje em dia é um tratamento totalmente diferente. E os polipos têm o tratamento clínico, hoje em dia, mais tratamento clínico que cirúrgico. E se a gente, às vezes, não tem jeito, tem que operar também o polipo nasal, né? E essa, então, você estava falando, Érica, sobre essa alergia respiratória, a gente estava comentando sobre o resfriado e a gripe. Essa época do ano está muito comum, gripe, enfim. Como é que é que a pessoa pode saber diferenciar também essas questões? É uma gripe ou um resfriado, né? Ou até uma rinite, né? Sim. Bom, gripes e resfriados vão ser de origem viral, né? A rinite é de origem alérgica. Então, a rinite geralmente não vai cursar. Geralmente não. Não vai ter febre, prostração, dor no corpo, aqueles outros sintomas. Já a gripe e resfriado vai ter. Por outro lado, também a rinite, se não tratar, ela pode ficar um período longo. Você suportando aqueles sintomas, às vezes, mais de um mês. Nenhuma gripe, nenhum resfriado vai durar mais de um mês. Então, se tiver uma duração muito longa, já tem que observar que talvez não seja uma gripe ou um resfriado. E a gripe e o resfriado, a gripe costuma ser muito mais intensa. Os sintomas são mais intensos, são mais fortes, a febre é mais forte, a prostração é maior e costuma durar mais tempo. Um resfriado, às vezes, não chega a durar uma semana, enquanto uma gripe pode vir a durar até umas duas semanas. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo e você pode ligar para a gente, porque ainda tem mais bate-papo, 21 12 62 22, é o telefone para você ligar, fazendo a sua pergunta. Voltamos já já, depois de um pequeno intervalo. Lembrando que nós também, você pode também acompanhar o programa pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Então é isso, já já a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.